Olá, Chitlinda que me assiste, tudo bom com vocês? Esse é um vídeo resposta para Alex Souza, que disse que em outro vídeo eu disse que eu perguntei ao Senhor quanto tempo restava e ele me disse que faltava entre 7 e 8 anos. Bom, não foi bem assim o que aconteceu. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu estava passando um momento muito, muito complicado da minha vida. Eu estava morando no Rio de Janeiro, no Morro do Cristo Redentor, lá em cima, quase no pé do Cristo, trabalhando no hospital lá também. E as coisas estavam muito difíceis pra mim e naquele momento eu tive uma grande decepção religiosa porque eu vi aquele encontro ecumênico e todas as igrejas assinando lá o negócio do Papa, o documento e eu jurava de pé junto que a minha igreja não ia assinar aquele documento. Eu estava aliviada, eu tinha plena consciência e quando veio um pastor lá e assinou eu fiquei tão abalada. E ao mesmo tempo estavam chegando tanques de guerra no Brasil, o pessoal filmando, passando aquele monte de tanque de guerra assim na linha do trem. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu subi lá em cima, lá, gente, é um lugar bonito, verde, sabe, com miquinhos pulando nos galhos e água brota assim do nada e você bebe aquela água mineral. E eu estava lá no meio da natureza orando ao Senhor e eu falei, Senhor, quanto tempo falta, Pai? Pra que tudo isso acabe, pra que tudo isso mude, sabe? Quando que os meus olhos vão ver uma coisa grande acontecer? Pra quando eu devo me preparar? Eu não cheguei e falei assim, Senhor, quando é o dia da vida do Messias? Quando que vai terminar este mundo? Não, eu fiz uma pergunta assim, meio abstrata, sabe? Pra quando eu tenho que me preparar? Quando eu vou ver algo grande? Uma boa mudança? Gente, a Bíblia fala, né? Não recebeis porque pedis e pedis mal. Eu deveria ter feito a pergunta certa naquele momento, mas eu não fiz. E a pergunta que eu fiz era uma pergunta de desabafo. Desabafo, gente, e de lá pra cá eu vi muita coisa acontecer, muita coisa grande acontecer, sabe? Só o fato da Terra plana não ser aquela coisa que foi ensinada pra gente, ter sido uma coisa completamente diferente e você começa a ver as escrituras com outros olhos e você começa a ver toda a mentirada religiosa, aquela coisa toda. Isso é coisa grande, gente. Mas pra terminar, Alex, eu não fiz a pergunta certa, eu não falo isso nos vídeos. É a primeira vez que eu falo isso. Ele falou bem forte ao meu coração. Não temos mais 10 anos. Significa o quê? Que uma grande guerra pode acontecer, uma grande doutrina pode cair por terra, uma igreja maravilhosa pode vir ao chão. Tanta coisa pode acontecer, tá? Eu não fiz a pergunta correta, tá? E por isso eu nunca fiz um vídeo falando sobre esse tema. É a primeira vez que eu tô expondo. Era mais um desabafo do meu coração, entende? E ele respondeu dessa maneira. De maneira também subjetiva. Eu já vi muita coisa de lá pra cá. Eu já vi muitas mudanças. Então eu entendo que em nenhum momento ele mentiu pra mim. A minha vida mudou muito de lá pra cá. Então assim, ele cumpriu as promessas que fez a mim. E eu espero muito que seja o fim. Eu espero muito que a gente não tenha mais 10 anos. De 2013 pra cá termina em 2023. Eu espero muito. Mas eu não posso te dizer que foi isso que eu perguntei, tá? E nem que foi isso que ele tenha respondido. Beleza? Bom, eu espero que tenha ficado claro pra você. Que eu fiquei com muita raiva de mim, inclusive. Porque eu perguntei mal, sabe? Se ele estava ali. Se ele falou ao meu coração. Eu deveria ter feito a pergunta certa e não fiz. Mas, de qualquer forma, eu senti que ele esteve comigo. E isso já me faz muito feliz, tá? De 2017 pra cá, aí é que realmente eu tive bastante sonhos. Bastante coisas, confirmações. E eu realmente ainda creio que nós não temos mais 10 anos. Só não tome isso como uma regra, assim, pra reger a sua vida. Tá bom? Porque também não rege a minha, ok? A oração de um justo, muito pode em seus efeitos, tá? O temor do Senhor é capaz de mudar toda a história de uma humanidade. E é isso. Bom, espero que tenha ficado claro. Beijo pra você. Ah, tem um comunicado importante a fazer. Eu vou fazer um outro canal, tá? É um canal backup. Aliás, esse canal já tá pronto. Só falta colocar ele a público. Caso esse venha a cair, ok? Se você tá assistindo esse canal, já procura o outro canal. Que eu acredito que eu vou colocar o nome de Prisca Continua, ok? Porque é um risco, né? Que a gente sabe que a gente vive, que a gente tá passando. Ok? Tá bom? Se inscreva lá. Já, já ele vai estar no ar. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.